Música No dia que a gente sonhou essa banda, a vida começou a ajudar E ajuda até hoje, toda vez que a gente precisa, ela aparece Então a vida tem um convite pra você Libera aqui hoje agora a criança que mora dentro de cada um Aquela que é sensível, mas é imbatível Traz pra fora seu desejo mais escondidinho, mais profundo Aquele que é improvável, mas não é nunca impossível Vem com a gente fazer a coisa mais gostosa da vida que é sonhar Vem com a gente, vamos sonhar A Coração Se a porta vai começar A Coração A Coração A Coração A Coração A Coração A Coração O que é o amor chamou e eu venci Todo amor é infinito Todo amor de dia no meu coração Trouxe a corrente do nosso extremo demais Amante do sucesso, meu mando nunca peço Eu compro a infância do Senhor Se errar eu não converso, eu sei bem quem eu sou E nunca me dou Vamos cantar, o refrão é nosso! Vamos lá! Quando a paixão não dá certo Eu não me permito jurar Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Eu sem reclamar São os olhinhos da luz Sempre juntos Vamos cantar! Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Socorro no meu coração Ah, no espelho me disse Que lindo! Que lindo! Você não mudou Ah, você não mudou Não, 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 não Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Eu também me sigo Obrigado.